Vamos mulher! Cadê você? Vamos Marisa, tá na hora! Tá na hora! Tá bom, já tô indo, tô pronta! Tô indo! Ei, bom dia! Hoje vai ser um dia muito louco! Que coisa, Marina! Tá ao contrário. Marisa 2.0 Hoje estamos indo pra Vortengame City e vamos fazer uma cobertura do evento. O evento parece muito louco. Vortengame City é um evento da Vorteng e do Rock in Rio, onde eles estão criando uma cidade de jogos, bem no estilo da cidade do Rock e do Rock in Rio. Exatamente, porque eles já tiveram uma coisa assim parecida, mas em miniatura no Rock in Rio do ano passado. E agora decidiram fazer uma versão de verdade, só de jogos. E vai ser muito louco e a gente vai lá, vamos fazer uma cobertura do evento e tal. E vai ser bem complicado se acostumar a gravar com essa câmera, porque a gente não tem a telinha em cima. Laguna, quer ir também? Tá curtindo? Não? Ele é tímido. Ele é tímido, você é muito tímido, mas você tá lindo. Dá um beijinho na câmera. Pronta pra arrasar? Yes! Eu tava Lego quando eu era criança, mas nunca achei sempre engraçado os jogos. Só os jogos do Lego. Eu adorava quando eu era criança, tipo, brincar de Lego. Mas... Você já jogou algum Lego? Não, mas... Talvez seja por isso que eu não acho engraçado. Vamos resolver isso. A gente vai pegar algum Lego pra jogar algum dia, tá? Galera, eu não sei lidar com isso. Olha que coisa mais linda. Essa tela daqui é a minha infância. O nosso canteiro. Olha essa bola. Esse traseiro. Não tem maturidade pra olhar com isso. Eu já vi muito cosplay bom. Mas, moço. O seu cosplay tá... Perfeito. Sério. Maravilhoso. Parabéns. Parabéns, mano. Tá muito bom o seu cosplay. O cara nem se mexe pra gente tirar foto e filmar e tudo. Muito bom. Eu não vou filmar rostos, mas aqui atrás de mim tá tendo uma mesa com a rodinha de Mario Kart. E a gente fazia muito isso, eu com os meus amigos, só que no Nintendo DS. A gente fazia duas ocasiões. Na aula da faculdade, ficava cada um num canto da sala jogando Nintendo DS Mario Kart em torneio. E outra. Um primo meu fazia o Mario Kart com bebida. Sempre que começava uma corrida, todo mundo tinha que parar o kart no acostamento. Porque você não pode beber e dirigir ao mesmo tempo. Ah, ok. Virar um copo de vinho. No começo de toda a corrida. Imagina que lamentável a cena quando todo mundo parava de jogar. Marisa, tá numa missão secreta pra ver se a pontinha do Batman... É tão gostosa quanto a do Miranha. Vai, Marisa. Apaga o Batman, não é. A do Miranha era melhor. Prefere a bunda do Miranha? A do Miranha era mais melhor. Vitória do Miranha. A vitória ali toda definida, mas a do Miranha era mais... Sim, o Batman malha muito os glúteos, né? Ah, o Batman malha. E ele tem uma vantagem, que o Miranha tá por conta própria. É. E o Batman tem a ajuda do Alfred pra malhar os glúteos. Mano do céu! Esse juinho. Meu Deus! Eu tinha também! Um aqua play! Velho, isso foi a minha infância. Eu tinha mais uma versão pequenininha. Eu era pro player de aqua play. Hoje eu seria famoso. A Marisa continua com aquele problema grave dela. Que é um dos poucos erros que a Marisa tem como ser humano. Marisa nunca jogou nenhum! Nenhum! Nenhum Pokémon! Que absurdo! Eu quero um Jalami! Consegui uma pequena conquista pra humanidade hoje, que foi fazer a Marisa gostar do Pokémon. Foi. Então provavelmente a Marisa vai comprar um Pokémon pro Switch, cedo ou tarde, quando tivermos o Switch. Só que a cada dia nos afastamos mais do Switch, porque aqui temos, por exemplo, um Playstation Classic por 30 euros. E eu preciso comprar esse Playstation Classic. Contemplem todos os jogos que não podemos pagar. Eu não jogo Yu-Gi-Oh! Você tinha decks de Yu-Gi-Oh! Não, mas eu assisti o anime. Eu joguei muito isso no colégio. E eu ficava putaço jogando Yu-Gi-Oh! Só tinha Yu-Gi-Oh! em inglês. As cartas e tal, só tinha inglês. Só eu sabia ler inglês. E as regras do jogo de cartas mesmo eram completamente diferentes das regras que apareciam no desenho. Nossa! Tipo aquelas pontos de vida e sacrifício que você tinha que jogar dois monstros fora pra invocar um com X. as estrelas e ninguém sabia disso. E eu ficava revoltado, porque todo mundo queria jogar igual no desenho e eu era o único que sabia as regras do jogo. Mas o jogo era legal. Só tem o mesmo problema de todo jogo de cartas desse. É que você pode ter o melhor deck do mundo. Um ano depois vão lançar um deck que já vem fechado melhor que o seu. Por isso que eu abandonei. Agora estamos na arena de laser tag. Eu vou tentar fazer uma filmagem do pessoal que vai jogar agora. Vou seguir alguém, pegar alguém e ir seguindo por trás e tal. Tipo um jogo mesmo. E a Marisa, como é mais preguiçosa, vai ficar ali filmando o pessoal que passar. Eu tô me divertindo muito com esse craché. Esse craché é maravilhoso. Dá pra filmar um monte de coisa que não dava antes. Tá um calor, isso eu não consigo falar bastante pra vocês entenderem o quanto tá quente aqui. Tá um calor horrível. E a gente tava lá no laser tag. E o laser tag tá no forno. Então, pra refrescar. Super Casal Show não estimula de forma algum o consumo de bebidas alcoólicas. Se você é menor de idade, beba suco de laranja, que é muito mais gostoso e te ajuda a relaxar. Eu adoro League of Legends. Você olha, 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 olha e não entende de nada que tá acontecendo. É o máximo. Deixando a nossa marca. Em vários lugares. Pra mim, não tem como. Esse é o melhor jogo da história. Blaze é minha waifu. Blaze é a sua waifu. Minha waifu é eterna. A sua waifu de 30 pixels. Mas ela é maravilhosa pra esses peitos. Pra esses peitos, eu te peito. Olha pra isso. Olha pra isso. Olha que mulherão. Ela chega e já tá porrada. Anda de shortinho. Não quer saber. Mulherão. Minha waifu. Marisa descobriu que nem talento nato pra jogar de shake egg. Go here, boy. Eles tão ali. A sacanagem é que ela ali em cima tá canteirando o outro. Posta, bitch. Fica aí, fica aí, espera ela. Não, 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 Marisa, me desce. Ela tá camperando o ovo. Que sacanagem ali em cima. Não consigo ir lá. Espera ela descer. Se ela descer. Ai, meu Deus, tem 10 segundos, Marisa. Não. Oito. Não. Sete. Seis. Não, espera, 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 espera. Cinco, quatro, três, dois, caramba, Marisa. Que mito. E voltamos. Hoje é o dia dois da gente aqui. Na verdade é o dia três do evento. Mas é o dia dois da gente aqui. Porque ontem a gente não conseguiu gravar tudo. Fizemos a live e tudo. Mas ficaram faltando algumas coisas. A gente não jogou quase nada. Então a gente voltou. Hoje a gente voltou mais para tentar aproveitar um pouquinho. E jogar. E mostrar a parte de fora que a gente ontem não gostou. Estou ensinando a Marisa como filmar no manual. Já aprendeu? Já. Vai, dá aula. Então, aqui você mexe o diafragma, que é a quantidade de luz que entra. Não. Não sei. Mas é isso. Bem, e depois aqui, esse não mexe? Esse você não mexe. E o isso? O isso. Deixa o ISO aqui, mais ou menos, nos 400. Vai lá. Arrasa. A próxima filmagem é com a Marisa. Vontagem da Marisa. Ação. Eu não fazia ideia de que o Nintendo original era tão grande. A gente reclama hoje do Xbox, do Playstation e tal. Mas olha para esse tijolo, velho. Temos um problema clássico, que é uma pessoa que não sabe segurar um joystick com controle do Nintendo 64. Quer dizer, como é que eu seguro, aqui ou aqui? Ou aqui? Tá vendo? Eu não entendo o que tanta gente gosta nesse controle. Esse controle é horroroso. Ninguém sabe segurar isso. É que não faz sentido. Tipo, você não usa esses, mas você tem que ficar com a mão aqui, porque aqui fica muito perto. E bem-vindos à área do VR do evento. Eita porra. Beat Saber. Ok. Quer jogar? Aqui? Sim. Para se exibir. Ah, para me exibir? Claro. Você acha que eu sou o tipo de cara que joga em evento para se exibir? Tá, mas tem muita gente. Tem muita gente aqui, tem muita gente aqui, tem muita gente aqui, tem muita gente aqui. Ontem a gente veio na Virtual Fun pra jogar aqui no VR. A gente gravou com o Bruno, só que o vídeo ficou uma cagada, porque é estagiários, né? Mas, bem, o Virtual Fun é daqueles jogos de VR com esteira, que eu sempre quis jogar aquilo, eu vi um vídeo do Battlefield, acho que em 2010, 2012, que tinha uma coisa dessas e eu pensei, eu nunca vou jogar uma coisa dessas. Então, fala um pouquinho sobre o lugar, onde é que fica aqui em Lisboa, como é que é. Bom, nós somos da Virtual Fun, nós estamos localizados em uma loja em Lisboa, pode visitar a nossa página procurando por Virtual Fun. Nós também temos uma loja em Almada e nós queremos proporcionar ao cliente uma coisa diferente do que a realidade que algumas pessoas costumam achar que é, que é nada mais nada menos que olhar e sentir que está em outra realidade, mas além disso, poder caminhar e correr livremente, sem limite de espaço físico. Ou seja, você não está limitado a espaço nenhum, você pode correr livremente, a velocidade que quiser e pronto, é isso que nós queremos proporcionar. Isso é a melhor coisa do mundo. A gente que já acompanha os vídeos sabe quanta porrada eu já dei pela casa jogando VR. No primeiro dia com o VR, eu quase quebro o controle. Semana passada eu quase quebrei a televisão no quarto. Então, isso é uma imersão muito louca. A gente vai pôr os dados, a descrição, tudo lá na descrição do vídeo. Dá uma olhada lá, tá? E é isso. Obrigado, Bruno. Obrigado. Até mais. Até a próxima. A gente está na área exclusiva da imprensa. Era aqui que a gente guardava as coisas, aqui que o pessoal escreve as matérias quando está com jornalismo e tal, carrega as coisas e tudo mais. E o dia foi louco. Estamos exaustos, eu estou quase sem voz. Mas foi muito, muito, muito bom. Foi muito, muito, muito bom. Muito, muito, muito bom. O evento está de parabéns, de verdade. A Vortengame City. E é a primeira Vortengame City, então o evento só tem a melhorar. Tomara que continue. De todos os eventos que eu fui aqui em Portugal, esse foi o meu preferido até agora. Foi que tinha uma variedade maior de coisas para fazer. A área retro estava muito boa. Um espaço maior, que você não tem que ficar andando em cima das pessoas. O VR não estava congestionado, igual o último evento que a gente foi, que passamos mais de meia hora na fila para jogar. E, bem, eu estou exausto. Eu, sinceramente, não tenho mais o que falar. Foi muito bom o evento. Foi show de bola. E vamos fazer tanto um vlog, que é o que vocês estão assistindo agora, obviamente, quanto um clipe com os melhores momentos só com música e tal. Porque a gente sabe que tem gente que gosta de um e não gosta do outro. E o que você vai ser. Aí vai até tudo, tudo público. É isso aí. Adoramos. E chama a gente para todos. Chama a gente para tudo. Chame tudo. Bem, aproveitando, vê esse vídeo daqui. E vê esse vídeo daqui também. Se inscreve no canal. Se você encontrou a gente aqui no evento, comenta. Diz alguma coisa aleatória, tipo batata, nos comentários. Segue as nossas redes sociais. E é isso. Muito obrigado. Beijos. Ah, sim, sim. Ah, Kai, você está tão suado. Sim. Porque estava quente. Muito quente.